Então um avião que está a 36 mil pés e ele perdeu 2 graus a cada 36 mil pés, ele está com 72 graus negativos abaixo que isso. Então se ele estava, vamos arredondar, vamos supor que estava 22 graus hoje quando a gente decolou lá em cima no nível 360, ele vai estar menos 50 graus. E é normal, velho, porque é normal você estar voando e estar menos 50, menos 40, mas por quê? Porque esse calor que a gente sente aqui na Terra é a radiação solar. Aí falou, pô, mas não era para subir e esquentar mais? Se você subir e encostar no Sol, aí vai esquentar mais. Mas a gente tem mais influência da radiação terrestre, consequentemente, que vem do Sol. Igual a gente vê a Lua, a Lua, caralho, uma Lua brilhando à noite, a Lua não tem luz? Como é que ela está brilhando? De onde que é aquela luz? Do Sol. Por isso que ela é acesa daquele jeito. É a mesma coisa com a Terra. A Terra fica acesa se vê ela de longe. Quando a gente vê nos documentários a Terra não está acesa, aquilo é luz solar refletindo. Mas na medida que a gente vai subindo, vai esfriando. Então o ser humano, velho, muito embaixo da água ou muito lá em cima, não tem ambiente para sair de paraquedas. Está ligado? Você morre. Possivelmente você morre. Nada é absoluto, né, mano? Tem milagre para tudo. Mas é isso aí. No Chapecoense ali foi um milagre. Alguém sair vivo, né? Foi, mano. Foi um milagre. Qual que foi esse milagre? O Chapecoense foi comprovado que acabou o combustível. Acabou o combustível. E ela planeou, né? Planeou. Sabe como é que foi o Chapecoense? O time lá da Chapecoense, eles iam jogar na copinha lá. Eu não acompanho muito futebol, não sei o nome da copa. Mas ele ia jogar em Medellín. E a Chapecoense, ela estava querendo fazer o voo daqui de Guarulhos direto para Medellín. Com esse avião fretado da Lamia. Avião fretado. É o tal do voo de Charter, né? Aí os caras falaram assim. A ANAC brasileira pegou e falou assim. Ó, não pode fazer esse voo porque a empresa é boliviana. E para operar aqui, ou a empresa tinha que ser brasileira ou colombiana. Pelo acordo é isso, né? Porque, mano, o céu, o espaço aéreo é soberano. Esse aqui tem soberania. Não vem um avião estrangeiro aqui do nada. Por exemplo, você pega alguns voos que vão cruzar aqui o nosso país e vai direto para a Argentina. Para ele fazer o sobrevoo no nosso país, ele pediu a autorização da ANAC. A Força Aérea Brasileira... A ANAC tem que saber que ele está atravessando o nosso espaço aéreo. Exatamente. Através do AVOEM, uma coisa assim o nome do... AVOEM, AVOEM, é uma coisa assim o nome da solicitação, que dá autorização. E o espaço aéreo... O Heleno Souza foi a Copa Sul-Americana 2016. Quem entende futebol é outra coisa. Obrigado, Heleno. Valeu, Heleno. Obrigado. Então, tem que pedir autorização para sobrevoo ao espaço aéreo. Quem toma conta do espaço aéreo? Algumas burocracias ANAC, algumas burocracias a Força Aérea Brasileira. O controle do espaço aéreo, a Força, a organização do espaço aéreo, é tudo sargento da Força Aérea que faz esse... Os controladores de torre, de centro de aproximação, é tudo eles que conversam com a gente na reformia. Ele vai ordenando o fluxo do tráfego aéreo para colocar a gente no lugar certo. Então, ali, mano, da Chapecoense, ele não podia fazer esse voo saindo de Guarulhos, porque a empresa era boliviana. A empresa era boliviana, se eu não estou enganado. Então, ela não podia fazer esse voo. Aí, o que eles fizeram? Eles foram para a Bolívia e, na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra, eles fizeram o voo para o aeroporto... Eu esqueci o nome, mas esse aeroporto que eles iam parar lá perto de Medellín. Aí, o que aconteceu? Qual foi a cagada? Mais uma vez, para vocês, principalmente para você. Aí, para você. Para você, ó. Olha, mano, da hora, da hora, caralho. Vamos fazer mais podcast com a galera da aviação, mano. É da hora o assunto, o polícia... Não, é legal, você é louco. Aí, o... Mas é da hora ouvir você falando, né, mano? Que é a nossa língua, né, mano? Você pega aí uns caras, uns pilotos... Então, de acordo com a... Ouve o tracking... E aí, o Castão de Amete é de... Caiu, cu da bunda, cara! Aí, ouve um handboot... E aí, eu falo, não estou entendendo porra nenhuma! Eu falo, meu, cita da aviação, eu falo, mano, o piloto é meio polícia. É, né? É meio tranqueirão, é zoeiro pra caralho. Caralho, quatro caras... Não, eu estou tentando entender o que aconteceu com a pola do... Você já cortou ele quatro vezes, caralho! Do avião, caralho! Mandando o bagulho do heleno do... Aí, da Bolívia... Aí, por exemplo... Não, fala que você ia falar que eu queria saber o que é esse... Aí, tu vai sair... Pra você! Vou usar aqui de exemplo, ó. Por exemplo, um voo normal, conforme o regulamento 121, ele tem que ter combustível... Estou saindo, por exemplo, Guarulhos pro Galeão, beleza? Eu tenho que ter combustível do Guarulhos pro Galeão, que é a caixa de leite. E daqui, o meu alternado com fins, em Minas Gerais, por exemplo. A, B, C. Guarulhos, que vai pra onde? Pro Galeão. E a gente sempre tem um alternado, por exemplo, com fins. Então, esse combustível que você saiu daqui, ele pode chegar até com fins, com segurança. Porque se você tentar chegar aqui e der algum problema, vai pro outro lado. Vai embora, vai embora. Exatamente. Aí, se você estivesse sem combustível, vai foda-se. A gente sempre calcula pra ter um terceiro lugar. Exato. A gente tem o MFOD, né? Que é o MIFOD. Que é o Minimum Fuel Over Destination. Qual que é o Destination? O Galeão? É o destino final? Então, o Minimum Fuel é a quantidade de combustível que eu tenho daqui, pra onde? Pra com fins. E mais 30 minutos em órbita aqui em cima. Caralho. E mais 5% do A pro B, que é o contingência. Então, eu tenho que ter tudo isso. Agora, o Lamia tinha o quê, meu irmão? Daqui pra cá, sem mais nada. Sem nada? Nada. Nada. O déficit de combustível que ele deveria ter no destino dele, lá na Colômbia, era perto de 2.700 litros de combustível. 2.700. O que importa é quilo pra gente. Mas, pelo que eu li, eles colocaram lá no relatório em litros. 2.700 litros. Então, eles fizeram uma vez, deu certo. Agora, pra você ter uma ideia, ó. Conforme o relatório, o avião, ele saiu Santa Cruz de la Serra, ele foi pro destino dele, começou a dar um monte de merda, que o avião não conseguia pousar. Porque o cara que tava voando, ele falava, mano, vou sair aqui, ó, na Galega, quando eu chegar lá, tudo certo? É só pousar aí, é nóis. Meio com a Banguela e já era. Ele sabia que ele ia pousar com o Chorinho. Mas o Chorinho é choro mesmo, literalmente. Mas aqui, ó, ele foi do A pro B, sem mais nada de ir pro C, sem mais 5%, sem mais meia hora. Ele foi na orelhada. Ele foi na orelhada. Muito embora eu falo pra você, esse regulamento que ele voou lá, conforme a legislação dele, é possível que não seja igual o nosso. Mas eu tenho certeza de combustível, todo esse combustível, mas eu tenho certeza que não é de A pra B sem mais nada, entendeu? Porque isso aí também deve ser uma regra internacional também, né? É, tem as regras internacionais, mas tem as diferenças e tem os aviões conforme a operação. Que, por exemplo, o 121, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Aeronáutica da linha aérea, não é igual o de Aeroclube, que não é igual o do táxi aéreo, que não é igual o de executiva. Então vai tendo umas diferencinhas, mas nada, eu aposto com você, que chega na faca. Daqui pra cá, sem mais nada, entendeu? Não, o cara pensou, o cara falou assim, não, eu vou meter uma banguela lá em cima, lá, e vou chegar. Pelo relatório, mano, quando ele chegou no destino, que ele ficou esperando pra pousar aqui, deu um avião da Avianca na época, eu acho que deu problema na pista, e eles começaram a esperar aqui, ó, tem que fazer a órbita pra esperar no ar, né? Quando você for viajar, que você começar a ver o avião rodando assim, ó, ele tá fazendo a órbita pra esperar. Já aperta o cu. Não, é de boa. É previsível pra caralho. Aperta o cu. É previsível. Por que que sua porra tá rodando, mano? Quando você vê o sol, tá pousando, solta aqui, daqui a pouco solta aqui, daqui a pouco solta aqui, daqui a pouco solta aqui, ele tá em órbita. Mas, mano, tem combustível de sóbida pra órbita, porque já é calculado tudo isso, tá ligado? E quando a gente entra em órbita, a gente já começa a fazer conta. Ou tem mais tanto aqui, gasta tanto na órbita, e quanto mais alto o avião tá, vocês acham que ele gasta mais combustível ou menos combustível? Eu acho que gasta mais, né? Menos. Porque tem menos ar. Aqui tem atrito pra caralho. Lá em cima é rarefeito. Então ele corre igual manteiga, tá ligado? Ele corre liso, tá ligado? Aí ele fica mais leve. Ele fica mais leve lá em cima e gasta menos, porque tem menos resistência do ar. Por isso quando vai decolar, arremetida, gasta pra porra até subir lá. Quando chega lá em cima no cruzeiro, quanto mais alto o cruzeiro, melhor, mais econômico o voo. E a gente vai fazendo esses cálculos todos. Não cai não, porra. Isso é seguro pra porra. Eu saio rasgando o Brasil na madrugada aí, eu vejo a luz do aeroporto, noite, 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 noite. Daqui a pouco pouso em outro aeroporto. Só vejo a luz do aeroporto. Você confia. Você sabe que o avião é confiável, que os motores são confiáveis. Que o avião não vai ramelar, tem um monte de redundância, tá ligado? Ah, perdeu isso aqui, tem dois. Sistema hidráulico tem três. Perdeu um, se vira com dois. Perdeu dois, se vira com um. É lógico que vai diminuindo a capacidade do avião. Então...